Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria chegar até a sua casa para meditar a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira e a Igreja nos convida a celebrar Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, conhecido aqui por nós brasileiros. Ele que viveu também aqui na região central do nosso país, morando em São Paulo, ali no Mosteiro da Luz. Muitas pessoas conhecem esse lugar, muitas pessoas já foram visitar esse lugar. É um lugar hoje de peregrinação também. Então, queremos pedir a intercessão de Frei Galvão sobre o nosso povo brasileiro, sobre também todas as pessoas que contam e precisam das nossas orações. Que Santo Antônio de Santana Galvão interceda também pelo nosso canal de evangelização, para que, assim como ele foi esse grande evangelizador, esse grande missionário da Palavra de Deus, que nós também possamos fazer a nossa parte, agora também utilizando as redes sociais. Que nós possamos pedir a graça vinda de Deus pela intercessão de São Galvão, Santo Galvão, ele que é esse santo tão querido também do nosso povo brasileiro. Vamos juntos rezar e meditar a Palavra de Deus? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas capítulo 13, versículos 18 ao 21. O texto diz assim, Jesus dizia, A que é semelhante ao reino de Deus? Com o que eu poderia compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. Ela cresceu, tornou-se árvore e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. E disse ainda, Com o que eu poderia comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Neste curto texto, Jesus tenta nos mostrar um pouquinho sobre o que é o reino de Deus. E se nós olharmos bem para as palavras que Jesus utiliza, nós vemos que há uma realidade externa e uma realidade interna. O primeiro comparativo que Jesus faz é, uma pessoa vai lá na sua horta e semeia sementes de mostarda. A semente de mostarda é uma das menores sementes que existe, mas ela germina, começa a crescer, forma um grande arbusto, onde as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos. uma realidade externa. E aí, como que nós podemos trazer essa realidade externa para a nossa vida? Através da Palavra de Deus, que é semeada no coração das pessoas. Embora você possa dizer, Não, mas é apenas um vídeo. Ah, mas é tão pouco que é falado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu recebo tantos testemunhos lindíssimos, de pessoas que compartilham a Palavra de Deus, que até mesmo elas achavam que ninguém assistia ao vídeo. E de repente recebem mensagens belíssimas. Olha, hoje eu estava aqui, cliquei no vídeo para assistir e vi quantas maravilhas Deus tem para a nossa vida, para nos mostrar. Apenas um simples vídeo, apenas um simples clique. E eis que a pessoa despertou para uma caminhada de fé, uma realidade externa. Jesus também nos fala do fermento, pequena porção de fermento, que é colocada em três medidas de farinha, e o fermento age naquela massa, até tudo ficar fermentado, e o que acontece, se você já fez pão, já fez bolo, o bolo cresce. Caso contrário, ele fica abatumado, ele fica, ele não cresce, ele fica quase que cozido numa camada, né? Ele não cresce, não desenvolve. Como nós podemos trazer isso para dentro da nossa casa, para a nossa vida? Nós precisamos também ser esse pouquinho de fermento. Toda vez que nós vamos agindo no coração das pessoas, procurando levar um pouquinho de paz, procurando fazer com que aquela pessoa se torne um pouquinho mais harmonizada, porque a gente percebe que existem muitas pessoas que estão em desarmonia com elas mesmas. Elas estão com a vida desorganizada. E aí, quando nós tentamos auxiliar para ela se organizar, organizar o seu tempo, organizar as suas tarefas, enfim, tudo aquilo que pode ser organizado, nós estamos agindo na vida daquela pessoa, mas sem interferir. Nós apenas estamos fazendo com que aquela pessoa cresça. assim como o fermento que age na massa, age ali na farinha, naquela receita. Ele faz com que toda a estrutura cresça. Ele não está retirando o sabor, ele não está retirando as propriedades, ele está apenas auxiliando para que aquele bolo, aquele pão, cresça. E é isso que nós precisamos fazer. através de coisas simples, através de pequenas coisas que aparentemente parecem insignificantes, mas é assim que o reino de Deus entra no coração das pessoas. É assim que o reino de Deus vai sendo construído. Através de um simples vídeo, através de uma simples orientação, através de uma organização de vida, através de um conselho, através de uma palavra, através de um simples ouvir. Através de um simples olhar. E o reino de Deus que vai acontecendo. Vamos nos esforçar e pedir a Deus a graça de hoje vivermos mais santamente. De hoje sermos esse canal condutor da graça de Deus. De hoje, quem sabe ser esse grãozinho de mostarda, esse pouquinho de fermento, mas que logo logo vai fazer um grande diferencial na vida das pessoas. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós e os trabalhos deste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração. Amém. 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 Amém.